E aí pessoal, bom dia! Como é que estão vocês? Novamente é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Vamos resolver alguns exercícios sobre tecido conjuntivo. Espero que vocês tenham assistido a última aula sobre tecido conjuntivo. Se você não assistiu, clique aí no card para você tirar o melhor entendimento da aula. E vamos lá! Primeira questão, diz assim. O corpo humano é composto por pelo menos dois tipos de gordura. A mais comum é o tecido adiposo branco, um tipo perigoso que se acumula ao redor das vísceras e debaixo da pele, podendo causar obesidade e desencadear complicações metabólicas como a diabetes tipo 2. A outra é o tecido adiposo marrom, que regula a produção de calor e, consequente, a temperatura corporal. Assinale a alternativa correta. O tecido adiposo branco produz mais energia do que o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, ele produz mais temperatura corporal do que o tecido adiposo branco. Por quê? Porque ele é de mais fácil quebra. É mais fácil quebrar um tecido marrom do que o branco. Por isso que muitas pessoas, quando criam aquela famosa pochete, aquela barriguinha, preferem acabar fazendo uma lipoaspiração. Porque é difícil você perder essa gordura branca. Muitas vezes você perde uma grande quantidade de tecido adiposo em outros locais, mas não perde aquela pochete, né? Complicado. B. O tecido adiposo marrom não produz ATP, mas produz calor. Exatamente, né? É uma característica interessante. O tecido adiposo, ele não produz ATP, mas produz calor. Essa afirmação, ela está incorreta. Por quê? Porque a questão não é produzir ATP, tá? Mas o tecido adiposo marrom, ele tem uma baixíssima posição de ATP. Ele produz, só que muito baixo. Mas ele produz uma quantidade interessante de calor. Como diz lá em cima no item, a outra é o tecido marrom que regula a posição de calor e, consequentemente, a temperatura corporal. Então, o tecido marrom, ele regula a tua temperatura. Então, no final do processo, ele tem pequenos ganhos de ATP, mas muito pequeno. Item C. O tecido adiposo branco não produz ATP, mas produz calor. Aí, nós já vamos ao inverso. O tecido adiposo branco não é que ele não produza calor. Só que a quantidade de calor que ele produz, quando eu faço uma equação relacionada à quantidade de ATP que eu produzo, era como se ele ficasse com déficit. Eu tenho que gastar uma grande quantidade de ATP para produzir uma pequena quantidade de calor, porque ele é de difícil quebra. É o inverso do tecido marrom. Eu produzo uma pequena quantidade de ATP, gasto uma pequena quantidade de ATP para produzir uma quantidade de calor interessante. Então, aí você tem os inversos. O marrom produz muito calor, quase nada gasta ATP. O branco quase não produz calor e gasta muito ATP. Então, os dois itens estão errados. O item D. O tecido adiposo branco produz ATP e calor. O item correto. O tecido adiposo branco produz ATP e calor. Certo? É. O tecido marrom produz ATP e calor. Incorreto. Ele produz muito calor, mas não há tanta variação de ATP. Então, o item D está correto. Segunda questão. Um jovem apresenta uma cicatriz na coxa provocada por mordida de um cão feroz. A cicatriz no local da lesão deve-se a regeneração do tecido epitelial pseudostratificado. Incorreto, né? Se ele cria uma cicatriz, ele vai estar lá. A cicatriz vai estar sendo gerada a partir do tecido epitelial pavimetoso. Item B. Há um acúmulo de plaquetas que têm substâncias ativas no processo de conservação de fibrinogênio em fibrina. As plaquetas estão ligadas com o processo de cicatrização, mas aí, no caso, ela forma um tampão evitando infecções e permitindo que o tecido epitelial se regenere. Então, não seria o item correto. Item C. A substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo por meio de fibroblastos e substâncias intercelulares. Exatamente, né? Eu vou ter lá uma substituição daquele tecido que estava no local por um tecido conjuntivo. Aí, muitas vezes, eu formo um quelóide naquele local. Porque, como o tecido conjuntivo não tem uma característica de forma ativa, e sim uma característica amorfa, não tem um formato definido. Ele forma uma tendência de quelóide, né? Item C está correto. D. A organização de fibras reticulares que atuam como uma trama de sustentação das células. Eu não vou formar essas fibras reticulares porque eu vou ter o tampão de fibrina naquele local. No caso lá, eu vou formar fibras de colágeno para poder dar elasticidade à pele. Então, vai ser as fibras mais predominantes do local. Está incorreto. É, a interação entre filamentos de actina e miosina nos sarcolemas, né? Como já foi feito no C, eu vou ter a substituição de tecido muscular para o tecido conjuntivo. Então, eu não vou ter uma formação tão grande de tecido de actina e miosina, ou seja, tecido muscular no local. Então, o item C está incorreto. Terceira questão. O DDT é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para combater os mosquitos vetores da malária do TIF. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo tem efeitos prejudiciais na saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e características lipossolúveis. O DDT é muito perigoso, né? Nas cadeias de magnificação trófica, nas cadeias alimentares, os animais que estão no topo da cadeia alimentar, acabam tendo muito prejuízo quando você usa o DDT no local, né? Esses animais, geralmente, eles acumulam toda a toxicidade do DDT e acabam tendo prejuízo, né? Aves não colocam ovos com casca ou ovos com cascas muito finas. Muitos mamíferos morrem de câncer e de outros problemas, né? Então, o outro DDT é realmente um problema. Se ele é um produto lipossolúvel, então ele vai se dissolver em gordura. Qual seria a camada que tem o índice de gordura? Item B, né? O tecido adiposo, já que é a característica do tecido que é armazenar gordura, certo? Então, o item A, tecido ósseo, pouquíssima água, não vai servir de meio de dissolução. Item C, tecido nervoso, é um dos órgãos com mais quantidade de água e eu quero dissolver em gordura. Tecido epitelial e tecido muscular, também altas, densidade de água e eu quero dissolver em gordura. Então, o item correto é o item B. Vamos lá para a última questão, tá? Quarta questão. Um estudante, visualizando uma lâmina, um microscópio óptico, observa um tecido que contém feixes espessos e ondulados de fibras de colágeno dispostos irregularmente. Eles estão dispostos irregularmente. Observa também o núcleo oval de fibroblastos separados por feixes de colágeno. O material observado pelo aluno é um tecido. Item A, conjuntivo de mucosas? Não, porque as mucosas são compostas por tecidos epiteliais, né? Conjuntivo frouxo, item B, incorreto. Porque no caso do conjuntivo frouxo, ele não vai ter formato. E ele observa lá em cima, né? Que ele tem formatos de feixes espessos, ondulados, dispostos irregularmente. O tecido frouxo, ele é mais de preenchimento, né? Conjuntivo elástico, também não. Porque também tem a mesma característica de fibras de preenchimento. Conjuntivo reticular, também não. Porque é de preenchimento. Item E, se eu tenho um tecido conjuntivo espesso, ondulado, com feixes irregulares, aí eu tenho um tecido conjuntivo denso, não modelado. Se os feixes fossem dispostos regularmente, aí eu teria um tecido conjuntivo, um terço, modelado. Como, por exemplo, os pendões. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de todos por mais uma aula. Espero que tenha ajudado a vocês. E nós vamos nos encontrar na nossa próxima aula. Obrigado pela atenção e bom dia.